Olá, estamos começando mais um programa Universidade para quê? Um programa que discute as contribuições da Universidade Pública para a sociedade a partir das ações que acontecem aqui no campus da UNB, em Planaltina. Quando se iniciou o processo de expansão das universidades federais e a construção de novos campi, alguns críticos diziam que era um recurso que estava sendo desperdiçado, que seria melhor aplicado se fosse colocado nas universidades que já existiam, aumentando o número de vagas. Com o passar dos anos, o que se percebeu e se consolidou é a ideia de que nada substitui a estrutura física de um campus na periferia ou no interior. E é para analisar essa questão que, nesse e no próximo episódio, nós vamos discutir as relações da universidade pública com os territórios. É o uso do território e não o território em si mesmo que faz dele objeto da análise social. O que ele tem de permanente é ser nosso quadro de vida. Seu entendimento é, pois, fundamental para afastar o risco de alienação, o risco da perda do sentido da existência individual e coletiva, o risco de renúncia ao futuro. Milton Santos A universidade não se limita a receber estudantes no processo de ensino e aprendizagem e ter formação de graduação e de pós-graduação. Então, por meio da extensão, por meio da pesquisa, a universidade sai da sua infraestrutura para poder aprender e traz as pessoas aqui para dentro para poder contribuir também com as nossas atividades fins. Na implementação do campus da Faculdade UNB Planaltina, a gente tem aqui o plano de expansão da Universidade de Brasília. Então, tem um material aqui, um material de 2005. Então, esse material, a gente tem aqui um mapa de alguns municípios e a gente tem, nesse primeiro contato, municípios de Minas Gerais, como Buritis, municípios de Goiás e do Distrito Federal. E nessa primeira abordagem, às vezes, teria a compreensão que a implementação do campus aqui seria para a gente receber estudantes dessas localidades aqui dentro do campus. E a gente percebe que a relação é muito mais que isso. Então, as pessoas vêm para cá e a universidade também vai para esses territórios. A gente extrapola a questão de território, geralmente compreendida no senso comum, como as questões administrativas, e a gente mistura um pouco com territórios da cidadania, territórios culturais, arranjos produtivos locais, dentre as outras relações que são construídas entre as pessoas, as comunidades que vivem nesses territórios. A gente tem a maior reserva do bioma cerrado aqui, que é a Estação Ecológica de Águas Emendadas, que pode ser visitada por pesquisadores, professores, estudantes. A gente tem aqui em Planaltina nove parques ecológicos. E Planaltina, de modo geral, ainda é visto com uma visão meio estereotipada de que aqui é tudo a roça. Mas não a roça no sentido do que produz o alimento, mas na roça no sentido do atraso. Aquela velha discussão do início da República que dizia que o urbano é melhor do que o rural. E o que a gente percebe é que esses discursos vêm vencendo muito mais por interesses particularizados do que pelo interesse da própria população. Existe um interesse pelo que é da roça? Existe. É fato. A gente tem a maior área rural do DF. A gente tem uma área aqui chamada Taquara, que é uma das maiores áreas de produção de pimentão do DF. Tem festival e tudo lá. Mas a gente também não pode negar que é uma cidade de periferia, que tem uma área urbana densa e que tem projeção de movimentos urbanos também aqui. A quantidade de movimentos da juventude, de rap, hip-hop, enfim, que é muito bacana. Planaltina não é só isso. Planaltina, por exemplo, tem grandes movimentos religiosos, culturais, tradicionais da cidade. A gente pode falar da Festa do Divino, que aconteceu até há pouco tempo agora. É um dos maiores movimentos religiosos, católicos, que a gente tem aqui no DF. A Festa do Divino remonta àquela que vem lá de Portugal e chega até aqui. A Festa do Divino aqui é histórica já. Então ela faz parte da cultura de Planaltina. A gente tem, na Sexta-feira Santa, o que a gente chama do Morro da Capelinha, onde a gente tem a Via Sacra. É o maior espetáculo teatral a céu aberto, um dos maiores espetáculos teatrais a céu aberto do Brasil. Cheguei a reunir 150 mil pessoas. Quando não tem o espetáculo Morro da Capelinha aberto, aí existem os palácios cenográficos lá, que estão montados o tempo todo. E você pode visitar. Você pode ir ao Morro da Capelinha, que é uma capelinha em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, em que você tem um mirante maravilhoso. Você consegue ver Planaltina, sabe? Toda Planaltina é lindo. Planaltina ainda tem o Vale do Amanhecer, que já foi feito um inventário nacional de referências culturais pelo Instituto Patrimônico Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, que é reconhecido como patrimônio. É um movimento religioso que vem de encontro com a construção de Brasília e que se mudou para Planaltina no final da década de 60 e que existe até hoje. Os pesquisadores falam que é um grande local de sincretismo religioso que representa para caramba a nossa Brasília, a brasilidade, que é a cidade moderna com uma religião da capital, feita aqui na capital. Além disso, a gente tem uma cidade que tem mais de 200 anos, tudo isso, aliás, tudo isso dentro de uma cidade que tem mais de 200 anos, que é a partir da inauguração da Capelinha, que é o centro, onde surgiu ali, é o centro, o início da nossa cidade. A gente tem uma grande produção cultural de arte urbana aqui em Planaltina. O pessoal do rap, tem muita gente aqui, o pessoal do grafite, o pessoal do break. Então, assim, a juventude, ela também respira essa coisa da urbanidade, da arte urbana. E a gente não aparece tanto. Quando vai aparecer Planaltina sobre essa periferia, dessa juventude, que gosta desse movimento hip-hop, geralmente aparece o que é a violência. O nosso axé, ele tem um ponto de cultura chamado Ação e Tradição. Dentro do Ação e Tradição, nós temos várias atividades, várias atividades que fazem a ligação entre o terreiro, o espaço territorial, com a universidade, com o espaço cultural da cidade. Então, o ponto de cultura lá de casa, o Ação e Tradição, ele tem um momento chamado Entardecer dos Ojas, que é um projeto criado dentro do Ação e Tradição. O Entardecer dos Ojas é um movimento feito a partir do Alvorecer dos Ojas de Salvador, que é uma ponte que a gente pegou a partir da criação, porque é Marco Rezende que criou o Alvorecer dos Ojas lá. E a gente pegou a ideia e trouxe para cá e começou a fazer o Entardecer dos Ojas. E isso chamou a atenção. A gente começou pequenininho na Praça São Sebastião, aliás, na Praça do Museu. Foi o primeiro lugar, foi na Praça do Museu. O primeiro encontro foi lá. E aí a gente chamou alguns diretores, professores das escolas para vir assistir. E aí eles abraçaram a ideia de entender como é importante a educação ligada com o terreiro. Porque pelo menos você vai quebrando alguns paradigmas, você vai tirando alguns preconceitos, você vai tirando aquela ideia de que são aplicadas há anos de uma cultura desconstruída do que realmente é o Orixá. Há uns anos atrás, ter um espaço de território para criar-se um terreiro, você tem que ser seu, não tem ninguém que te apoie governamental, nada, para apoiar você construir aquilo ali. É tudo a família. É o Babalorixá, Yalorixá, os filhos, é aquele que compra, é que levanta, é que faz brotar do chão, tudo ali com muita axé. E a gente passa a amar aquilo ali, aquele espaço, porque tudo é sagrado. O solo é sagrado, a folha é sagrada, a água é sagrada, o que você come é sagrado. Então tudo para a gente torna-se muito sagrado. A escola, ela muito preocupa com onde está o aluno, quem é o aluno lá fora, para fazer essa ideia de recebê-lo melhor e tratar dele. E eu vi isso muito, onde que eu vi isso bem forte? Aqui na FUP, na UNB eu vi isso perfeitamente. Que é a ideia de agregar, a ideia de apoiar. Fala, não, aqui o Estado é laico, então a gente tem que apoiar todos e todas no seu caminho religioso, no seu espaço religioso. Qual o problema? E o território religioso, ele faz essa comunicação, porque lá a gente ensina também. A gente tem a nossa interlocução com as associações, associações de moradores de assentamentos da reforma agrária. Esse é o nosso foco. Aqui nós, em Planaltina, como é a maior região do Distrito Federal, a gente tem mais assentamentos aqui na região. Então, a gente faz essa interlocução, primeiramente, com os presidentes das associações e cooperativas. E aí a gente abre o edital, eles concorrem a esse edital, participam do edital, e daí a gente começa a prestar essa assessoria técnica. A gente tem o pequeno William, que fica próximo ao Instituto Federal, o Márcio Cordeiro Leite, que fica na região do Monjolo, o Roseli Nunes também fica na BR-020, e o acampamento 8 de março. A gente vê que é uma demanda muito por insumos e por maquinários, certo? Hoje a agricultura, com o desenvolvimento, essa história de você trabalhar na enxada, é romantização. A agricultura, hoje mesmo, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele carece muito de ferramental, de tecnologia, para ele poder trabalhar na terra, para ele ter uma produção que seja capaz de sustentar a família, ele não precise de rendas fora da terra, entendeu? Incubador é bem simples, não tem incubador de pintinhos. Você pega o pintinho, quando ele está na parte mais frágil da vida, e ele precisa daquele alimento, daquela luz, daquilo, para poder se desenvolver e chegar em uma fase em que ele possa caminhar sozinho, se alimentar sozinho. Incubador de cooperativas, a gente faz isso com cooperativas, né? Então, quando é lançado, principalmente empreendimentos da economia solidária, que são mais frágeis, artesanato, produção orgânica, produção agrícola, a gente entra fazendo esse papel de aceleração desses empreendimentos, da parte de burocrática, tentando ajudar eles em alguma questão socioambiental e também sociopolítica. Antes da universidade, você não entende como o Estado funciona, como se faz uma política pública, como se desenvolve um projeto. E aí, a partir do momento que a gente vem para cá, a gente entende como se dão essas burocracias, como se dão esses arranjos institucionais, e a gente tenta de forma mais tranquila, tentar interpassar por isso, para poder levar o desenvolvimento para aqueles que mais precisam. A radiotopia, a gente sempre fala, tem um colega nosso, o Batista, que é um dos caras que fundou a rádio, ele que me levou para a rádio, ele e outro colega, de que a radiotopia tem mais um viés educacional, é uma rádio de concessão pública, uma rádio comunitária de concessão pública do Ministério das Comunicações, com outorga, é válida, e que a gente tem muito mais um viés educacional do que propriamente uma rádio que seria apenas da comunidade no sentido comercial da palavra, só de tocar música. Com a UNB, por exemplo, a gente está aqui na UNB, a gente conseguiu fazer vários programas na área de ciência, onde os professores levavam esses cientistas, os estudantes entrevistavam os cientistas, os professores e pesquisadores daqui da UNB, para falar o que eles estavam trabalhando. Os Amigos do Centro Histórico nascem com essa vontade de trazer educação patrimonial, porque na época tinha um mourão, um toco de madeira que ficava próximo da igreja, e o pessoal, à noite, a juventude lá, tacou fogo no mourão, e aí o movimento percebeu que ao invés de criminalizar, ir atrás para poder prender quem fez aquilo, resolveu se juntar e criar um grupo, uma associação, que trouxesse a educação patrimonial e mostrar a importância da preservação desse material. Aí surge a ideia da Associação dos Amigos do Centro Histórico. Hoje a associação está com a minha amiga Simone, muito bem trabalhado, eu aprendi demais com a Associação dos Amigos do Centro Histórico, assim como eu aprendi com a rádio também, a me aproximar da cidade e tentar ver a cidade com outros olhos. A gente aprendeu a escrever uns projetos, uns editais para apoio do governo, e a gente tem ganhado alguns da Secretaria de Cultura, que é o Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, e a gente faz esses projetos, o fundo é sempre, o pano de fundo é sempre a educação patrimonial, para a gente mostrar por meio da arte, trazer essa juventude, trazer a comunidade e mostrar, ó, esse patrimônio é importante para você, cara, porque se você perde isso, você perde um pedaço lá da sua memória. Em relação às ideias que deram origem à Universidade de Brasília, podemos considerar que hoje o seu projeto original só poderá ser efetivamente concretizado na medida em que a instituição estiver mais próxima à população residente, inclusive fisicamente. Plano de expansão da UNB, 2005. Esse contato com a FUP foi um contato importantíssimo, porque a gente quebra aquela cultura de que o terreiro não pode entrar até a faculdade, né, e pode, né, o terreiro pode entrar até a faculdade. Então, a FUP foi um momento importantíssimo para conhecer esses espaços sagrados fora da faculdade, né, fora da universidade, então foi muito importante para a gente. Imagina a cidade tradicional, né, com cento e tantos anos, e que não tinha uma universidade aqui dentro, né, e em que que ajudou a gente? Ajudou que os nossos filhos, né, não só dos terreiros, mas a comunidade em si, né, não precisou de estar deslocando daqui de Planaltina para o plano piloto, né, ou seja, os alunos vão, os filhos do Axé e a comunidade vão frequentar um espaço mais aqui perto, né, e a grandiosidade disso, né, a formação, né, o acolhimento e a formação desses alunos aqui, perto, né, no nosso colo. Então, isso não tem preço, né. A FUP, com os professores aqui, eles estão todos, a maioria deles, atuando diretamente nesses territórios, né. E aí são muitas ideias, né, aquela coisa que a gente não tem como mensurar e colocar aqui. São diversos, cada um na sua expertise, cada um com sua particularidade, mas todos levando esse conhecimento da universidade até os territórios, né. E eu vejo como um futuro, assim, muito bom. Se a gente continuar com esse trabalho, é perceptível que o desenvolvimento vai chegar aqui, a nossa região de Planaltina, trazido pela Universidade de Brasília, né. A FUP, acredito que para trabalhar com territórios quilombolas, que se estejam um pouco mais distantes, territórios também de reforma agrária que estejam na região da RIDE, a gente, ganhando essa expertise aqui, a gente pode abrir para toda a região. A UNB, ela não é só a universidade, ela também é um nome, é uma marca que traz muita segurança e credibilidade para qualquer grupo que está próximo dela. Por quê? Porque a UNB produz conhecimento científico, respeitável. Não só aqui em Brasília, mas se você levar o nome da UNB, você tem respeito por aquilo. Então, os grupos que a gente tem aqui, mesmo trabalhando para caramba, existia sempre uma dúvida. Será que eles têm interesse efetivamente na comunidade ou o interesse político que acontece muitas vezes? Então, quando a UNB se junta aos projetos que acontecem aqui na cidade, leva a credibilidade no sentido de que a UNB não se juntaria a alguém que só quer se promover. A UNB tem o poder e tem a capacidade de avaliar se aquilo que está sendo feito, efetivamente, é em prol da comunidade e é em prol da ideia de produção de conhecimento. Então, a UNB se interessa por projetos, tanto na rádio, quanto na Associação dos Amigos do Centro Histórico, para fortalecer esses projetos, esses grupos e fazer com que esses projetos tenham visibilidade. Eu gosto muito de olhar o banco de teses e dissertações que a gente tem. Planaltina tem muita coisa produzida a partir da universidade, a partir da UNB. Eu sempre busquei isso, mesmo antes da FUP, o que a gente tinha de pesquisa sobre Planaltina. Com o campus aqui, com o campus aqui na cidade, a gente percebe a quantidade de material cientificamente avaliado, bem produzido que a gente tem sobre a cidade, tanto na área do meio ambiente, quanto na área rural, quanto na área urbana. A UNB hoje faz parte, para mim, ela é também patrimônio, eu gosto do patrimônio, né? É patrimônio da nossa cidade, de grande importância, nas discussões do urbano, do rural, do meio ambiente, do social, do educacional. A Faculdade de UNB Planaltina, então, ela não se restringe à atuação nesses territórios que foram planejados aqui para a sua implementação. Foram construídas em algumas temáticas, temática da sustentabilidade, temática do desenvolvimento rural, temática da educação do campo, temática da educação ambiental, em outros espaços. E, dentre esses espaços, tem atuações bastante distantes de onde o campus se localiza. Então, atuações no semiárido brasileiro, na Amazônia, vinculados às bacias hidrográficas de algumas usinas hidrelétricas. E também, aqui na Chapada dos Veadeiros, nós temos um centro UNB Cerrado, então, tem uma relação próxima com a temática da sustentabilidade, da educação ambiental, tendo em vista que é um território que dista mais de 300 quilômetros da Faculdade de UNB Planaltina. Mas, a partir de estudantes daquela região, do projeto da licenciatura e educação do campo e também por projetos de extensão, a gente tem avançado para uma construção da atuação dentro desses territórios. Nesse programa, nós falamos das relações da universidade com as suas mediações. No próximo, vamos discutir como ela se relaciona com territórios geograficamente mais distantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto